Boa tarde, a gente vai dar início então, porque já tem gente conectada, a gente convida uma série de pessoas e interessados especialistas no tema para estar aqui presencialmente, mas essa é mais uma edição da série de debates online, Futuros do Brasil, pelo Centro de Estudos Estratégicos, onde a gente tem procurado discutir questões estratégicas que determinam, vão influenciar o futuro do Brasil, principalmente na área de conjuntura política e pela primeira vez agora a gente está extrapolando as fronteiras, buscando olhar como que o contexto internacional e regional principalmente influencia ou vai influenciar o Brasil. Na última, principalmente na primeira década do ano 2000, a gente teve essa convergência de governos de esquerda na América do Sul, principalmente, que determinava um processo grande de cooperação do Brasil com os outros países, com a criação da Unasul e uma série de outras iniciativas em que a Pio Cruz esteve envolvido. Então, hoje a gente está convidando aqui dois pesquisadores de fora do setor saúde, vão ajudar a gente a olhar a dimensão mais da política desse movimento. Então, a gente vai recebendo o professor Carlos Eduardo Martins, da UFRJ, professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional. E o José Maurício Domingos, do IESP, o ESP é nosso colaborador permanente nesse ciclo de debates, nessa área do centro. Vou passar a palavra para o Carlos Eduardo. Bom, prazer estar aqui na Fio Cruz, onde eu trabalhei aqui na Pio Cruz de 90, com a turma do Ildo. É um prazer estar aqui no momento com o José Maurício Domingos. Acho um tema tão importante como é o dos ciclos de direita e esquerda na América Latina. Bom, a primeira observação é que, lamentavelmente, os ciclos de direita são muito mais extensos, muito mais estruturais que os de esquerda na América Latina. Nós temos uma burguesia latino-americana, que é uma burguesia dependente, uma burguesia que se insere de forma subordinada no mercado internacional, uma divisão internacional do trabalho, e uma burguesia que, por conta disso, se estrutura historicamente sobre um pilar que limita profundamente qualquer política de inclusão social, que é a superexploração do trabalho. A superexploração do trabalho é um recurso que a nossa burguesia lança a mão para compensar a sua baixa competitividade frente aos grandes monopólios internacionais aos quais ela se ajusta de forma subordinada. Então, essa é uma característica estrutural do nosso capitalismo, e os ciclos de esquerda na história do desenvolvimento na América Latina, eles se vinculam, sobretudo, a períodos de crise política, ideológica, muito profundos dessa burguesia independente. Períodos de crise que, em geral, estão vinculados a períodos de crise do mercado internacional e períodos de crise da entrada de capitais estrangeiros em nossa economia. As economias latino-americanas, elas têm um ciclo específico, que é o ciclo de entradas e saídas de capitais estrangeiros. Durante os períodos de entrada, os estrangulamentos do balanço pagamento, eles são minimizados, e ultrapassados por uma corte de capital que, enfim, permite fôlego e dinamismo às nossas economias. Mas o capital estrangeiro que entra, ao contrário do que grande parte da teoria do desenvolvimento pensou, ele não é uma poupança que fortalece a taxa de investimento das nossas economias. Ele faz isso com o período do ciclo de entrada desse capital. Mas ele é um capital, ele não é uma poupança que aqui se aloca de forma definitiva e aumenta a nossa taxa de investimento. Ele é um capital que se inscreve dentro da fórmula estabelecida por Marx da acumulação do capital, que é de um jeito que gera a delinha. E, ao ser controlado por proprietário ou não residente, ele tende a gerar uma taxa de lucro positiva para fora. Ou seja, o capital estrangeiro, ele tende, a médio e longo prazo, a gerar mais saídas do que a entrada de capital. Então, é um período inicial, que é um período de fortalecimento das nossas economias, e é um período posterior, que é de saída. Então, se nós tomarmos, por exemplo, na América Latina, dos anos 50 para cá, nós vamos ver isso com clareza. De 55 a 61 é um período de entrada de capital estrangeiro. Um período que no Brasil foi chamado dos 50 anos em 5, ou desenvolvimentista do governo com cheque. Esse período se esgota em 61, 61 a 67, 68, saída, crise política. Emergência do governo da esquerda, golpe de Estado. Posteriormente, 68 a 80, 81, período de entrada de capital estrangeiro, que estabiliza, inclusive, de certa forma, a ditadura militar. Esse período de entrada segue um novo período de saída, que vai de 81 a 90, que é também período de crise dos processos estatoriais na região, período de crise do PRI, que perde a sua hegemonia nesse período. Há uma eleição em 88 no México, que foi ganha pelo Paulo Temo Cárdenas, mas que foi profundamente fraudada, um episódio curioso, o Paulo Temo Cárdenas estava à frente das apurações, era um apagão, um sistema informacional, e quando ele volta, o Paulo Temo Cárdenas está atrás. Então, o Cárdenas teria ganho a eleição em 88, foi fraudada, mas o PRI não sobrevive muito mais tempo, e na década de 90, acaba cedendo, em 2000, acaba cedendo o poder para o Urbano. Então, a década de 90, uma década de crise profunda, uma crise da ditadura argentina, a crise da ditadura uruguaia, chilena, uma forte ascensão dos movimentos sociais e das esquerdas. O PT sai de um movimento sindical no ABC paulista, para se transformar no principal partido de esquerda do país, na principal partida das oposições, por isso, numa década, 91, 98 é novamente um período de entrada de capitais, e todo esse processo de ofensiva social e política se detém, é um período aonde os ingressos capitais se vinculam a uma logística que é do plano Bred, que vai renegociar a dívida externa da América Latina, em troca de um conjunto de políticas que vão ser implantadas, que vão ser chamadas de consenso de ordem, tudo isso vai gerar um novo ciclo de entrada de capitais estrangeiros na região, com alto teor de especulação, com forte vínculo à privatização das nossas empresas estatais, esse ciclo se esgota em 98 e se abre, então, uma nova crise com o novo período de saída das capitais, que abre o espaço para uma nova ofensiva da esquerda na região. Esse período de ofensiva da esquerda, do final da década de 90 até 2010, 2011, vai ser um período muito especial, porque se de um lado ele vai ser também um período de saída de capitais estrangeiros, por outro lado, a esquerda talvez tenha tido uma conjuntura excepcional, porque esse período de saída de capitais estrangeiros vai ser neutralizado por um período muito particular da nossa inserção internacional, tomando em consideração a nossa história do longo prazo, que é qual? Que é o do boom das commodities, esse período vai ser o boom das commodities, aonde a China vai ser um forte fator explicativo de uma elevação de tal ordem do preço das nossas exportações de produtos primários e minerais estratégicos, que nós vamos ter durante esse período algo que é muito excepcional na nossa história, que é um superávit na balança de transações mais correntes para a disponibilidade. E esse superávit vai ser função de um saldo comercial extraordinário. Em geral, a nossa história é qual? É de que, por conta da nossa inserção dependente, nós temos pagamentos de juros, nós temos remessas de lucros que são maiores do que o nosso saldo comercial, razão do nosso endividamento de longo prazo. Pois então, nesse período, nós vamos ter uma situação onde os saldos comerciais foram tão importantes, tão extraordinários, que nós tivemos superávit na balança de transações correntes e conseguimos nos desendividar, pagar grande parte da nossa dívida externa. Se dota os países da região, portanto, de forte capacidade de empreendimento e se impulsionam processos de integração regional, tomando em consideração o novo arco de forças que surgem na região. Basicamente, na região, disputam, então, a hegemonia política três forças. O neoliberalismo em crise, que não desaparece, continua no México, continua na Colômbia, no Panamá, mas é cada vez mais desafiado pelo surgimento de outras forças. Forças de esquerda mais radicais, que retomam o nacionalismo de base mais popular, que questiona a propriedade privada, que advoga para o Estado um papel de organizador da economia, advoga para o Estado um papel de presença no próprio setor produtivo, advoga a nacionalização de recursos estratégicos, advoga uma reforma agrária importante. Então, esse arco de forças vai se construir a partir fortemente da eleição do Chávez, na Venezuela, e vai se difundir para o eixo antino, com a eleição do Nívio Morales, a eleição do Rafael Corrêa. Chega também a influenciar fortemente a Argentina, dos Kirchner, que, embora seja uma versão bem mais moderada, enfrentaram a propriedade, sobretudo no que tange a questão do controle sobre o Estado pelo capital financeiro, impondo uma desvalorização radical da dívida argentina, e também renacionalizando algumas empresas privadas de serviços públicos que foram privatizadas e que tinham elevado o preço dos serviços públicos às alturas, a questão da água, e também a forte ofensiva que o governo Kirchner faz sobre o monopólio dos meios de comunicação. Há um outro eixo de forças de esquerda que se constituem, que tem o Brasil como sua principal referência, que são forças de centro-esquerda, e que são uma espécie de terceira via europeia na América Latina. Esse tipo de força política não vai enfrentar radicalmente questão da propriedade, vai, na verdade, manter o eixo macroeconômico de políticas neoliberais que vinham dos governos anteriores. Por exemplo, a carta aos brasileiros, estabelecida no governo quando Lula era candidato e tomada como referência do seu governo, vai reivindicar a manutenção da política de superávit primário para, então, se reduzir o endividamento. A ideia é de que o endividamento não deveria ser reduzido por uma política monetária de redução da taxa de juros, mas isso deveria ser condicionado à presença de uma política fiscal restritiva, que geraria, portanto, restrição de gastos primários para superar os fiscais, que, então, seriam usados como instrumento para abater a dívida pública e apenas, a partir daí, então, as taxas de juros poderiam se reduzir. Se mantém uma política de sobrevalorização cambial e, portanto, esses são os três eixos da política neoliberal que se mantêm. Uma política monetária de taxa de juros acima das taxas de crescimento econômico, uma política fiscal restritiva e uma política cambial de valorização do campo. Ao lado disso, esses governos, o governo, o governo Dilma, fazem políticas compensatórias, políticas de combate à extrema pobreza. Então, vem aí a política, estabeleceu a política de renda mínima como um instrumento importante dessa política de combate à pobreza. A política de valorização do salário mínimo também foi um elemento bastante importante. Houve, ao lado dessa política neoliberal, que era hegemônica, houve uma política mais focalizada de estímulo à indústria, usando o BNDES como um instrumento importante para isso. Então, o BNDES vai fazer uma política própria de taxa de juros, vai estabelecer taxas de juros, que não são as taxas selic, para estimular o desenvolvimento em setores que se consideram estratégicos, que são petroquímica, a agroindústria, a indústria farmacêutica e a construção civil. São setores que vão ser fortemente estimulados pelo BNDES. Além disso, os governos de Lula e Dilma praticam uma política externa distinta da que era praticada durante o período do BNDES, era uma política de alinhamento à hegemonia norte-americana. Se busca, então, fortalecer uma política que se define como uma política de integração soberana. Se cria o Nassu e a ideia, então, é, sobretudo, criar uma arquitetura financeira própria que estimule uma reinserção produtiva internacional do nosso país. Então, a ideia seria fortalecer um Banco do Sul, um Banco do Sul que pudesse investir em setores chaves para a região, setores chaves voltados para a ampliação do mercado interno e setores chaves voltados também para a ampliação das nossas exportações. se articula, além disso, um projeto geopolítico que transcende a integração regional e que vincula a nossa integração regional à busca de um novo eixo de poder geopolítico internacional. E o BRICS é, digamos assim, a grande referência dessa política mundial alternativa à região da União Europeia dos Estados Unidos. Também, no caso brasileiro, se busca avançar num projeto de soberania sobre recursos estratégicos, menos radical do que foi o projeto venezuelano, mas que começa a se ensaiar com a criação do modelo de partilha para a exploração do pré-sal, onde a Petrobras e o Estado, a Petrobras teria preferência de 30% dos investimentos, seria a única operadora do pré-sal, e, através do modelo de partilha, o Estado teria a maioria do poder decisório, independentemente de se ele é o maior, se ele tem a maior parte, digamos assim, das ações do empreendimento, que é um modelo que, de alguma forma, é copiado da relação estratégica que a China estabelece com o capital estrangeiro. Então, esses dois modelos, de esquerda e centro-esquerda, se desenvolveram na região. Mas, se nós fizermos um balanço no quanto se avançou, no plano, por exemplo, da integração regional, houve um conjunto de iniciativas importantes, mas os avanços foram muito limitados em relação ao desenho inicial que se estabeleceu. Por exemplo, o Banco do Sul, que deveria ser o grande articulador de uma arquitetura financeira soberana da região, nunca saiu do papel. O Banco do Sul, ele foi, na verdade, autorizado pelos presidentes sul-americanos que assinaram a sua criação, mas ele nunca entrou em vigor porque precisava ser ratificado pelos parlamentos nacionais. No caso, o presidente não foi o parlamento do Brasil da Rádio Política. Tampouco houve, digamos assim, a partir do governo Dilma, uma iniciativa mais confundente no sentido de manter uma política externa mais arrojada que vinha do governo Dilma. Então, a palavra de São José Mourinho, como ministro das relações internacionais e a entrada do patriota, significou uma rebaixa no nosso alcance da nossa política externa. O Itamaraty também passou a ter muito menos recursos do que tinha no governo, o governo Lula, o que, de alguma forma, sinalizou uma retração dessa ofensiva no sentido de criar um espaço de integração mais significativo. E essa retração brasileira, ela tem grande importância para limitar o alcance do nosso projeto de integração regional. Por quê? Porque o Brasil, ele tem, sozinho, na América do Sul, cerca de 60%, 70% das reservas da região. Então, um projeto de integração regional que se faça sem o Brasil, sem o vínculo mais profundo do Brasil, ele, evidentemente, se torna profundamente limitado. Bom, essa conjuntura internacional favorável, então, ela não foi aproveitada. Se nós tomarmos em consideração, por exemplo, o período neoliberal, o ciclo de direita neoliberal, o ciclo de direita neoliberal é devastador, o ciclo de direita neoliberal, ele, em 7, 8 anos, ele liberaliza as tarifas da região brutalmente, ele transforma superávites comerciais em déficits comerciais contundentes, ele privatiza amplamente as nossas empresas estatais, ele muda fortemente o padrão regulatório do funcionamento do nosso capitalismo. Então, esse ciclo de esquerda, ele pecou no fato de que ele não foi tão contundente no processo de atingir suas metas. Ele ficou muito aquém das metas que ele mesmo estabeleceu. E, quando se inverteu esse boom das commodities, o resultado, então, passou a ser fortemente favorável, porque não se criaram bases suficientes durante esse período de expansão para que esse ciclo pudesse prosseguir num período aonde a conjuntura internacional favorável se invertia. Por exemplo, na Venezuela, o governo Chávez e o governo Maduro tomaram decisões profundamente arriscadas. Uma decisão, por exemplo, é de limitar as reservas da Venezuela a 30 bilhões de dólares. Então, por decisão do governo, se limitava as reservas a 30 bilhões de dólares e se confiava, então, que o saldo comercial, oriundo do boom das commodities vinculadas aos hidrocarbonetos, sustentaria, digamos assim, uma situação subravitária na balança comercial. Decisão mais arriscada ainda pelo fato de que a Venezuela é um país fortemente importador de produtos básicos, de alimentos, etc. Durante o governo Chávez, que também parece ser um governo mais radical, ele não é tanto assim. Ele é mais radical, evidentemente, pelo governo Dilma e pelo governo Lula, no sentido de desafiar a estrutura do capital independente, mas ele não é tanto assim. Por exemplo, para dar um dado, durante o governo Chávez saíram da Venezuela cerca de 200 bilhões de dólares. E saíram sem que o governo Chávez e o governo Maduro não fizessem, tomassem uma medida eficiente para conter essa fuga de vida. Uma das razões é que o governo Chávez não nacionalizou os bancos da Venezuela. Houve uma nacionalização do banco, que foi o Banco Santander, mas insuficiente para mudar a estrutura financeira da economia venezuelana. A economia venezuelana continua na mão, o setor financeiro continua na mão do capital privado e do capital internacional. 70% dos ativos financeiros da Venezuela estão na mão do capital privado. E mais, o peso do setor financeiro na economia venezuelana aumentou durante esse período. Então, essa conjuntura de bonança foi uma conjuntura que favoreceu, de alguma forma, uma certa margem de conciliação dessas forças de esquerda e centro-esquerda com as estruturas tradicionais do capitalismo independente. E, na medida em que esse período de bonança desaparece, essa margem de conciliação se estreita gravemente. É um caso brasileiro. É um caso especial dentro disso, porque o Brasil é menos vulnerável à crise internacional do que em alguns países, por exemplo, como a Venezuela e a Argentina, que são países que não atraíram, não têm atraído capital estrangeiro. Então, o Brasil, por exemplo, dentro desse ciclo de saída de capital estrangeiro, o Brasil continuou sendo um país relativamente superavitável nessa atração. Então, quando vem a crise das commodities, isso não representa, para a Argentina e para a Venezuela, vai representar um risco de perder as suas reservas internacionais. O Brasil não. O Brasil continua um país com 370 milhões de dólares. Mas, claro, que a crise das commodities afeta o nosso setor agro-espontador. Afeta a nossa inserção internacional. Ainda que nunca tivessem colocado as taxas de juros abaixo das taxas de crescimento, o capital financeiro sempre foi chave na articulação do nosso capitalismo durante os governos petistas. Mas, havia uma trajetória de baixa da taxa de juros. Havia, por conta do vínculo com a economia mundial e com a fase positiva, uma taxa de crescimento econômica bastante significativa. O Brasil teve uma taxa de crescimento significativa que vai de 2003, 2004 a 2010. O Brasil tem uma taxa de crescimento significativa. Então, a partir de 2011, essa taxa de crescimento começa a descer. O governo Dilma chega a baixar inicialmente a taxa de juros, buscando estimular o crescimento, mas depois abandona essa trajetória e eleva a taxa de juros e fabrica para o nosso país uma recessão muito significativa. Então, enquanto, por exemplo, Venezuela e a Argentina são muito mais desafiadas diretamente pela crise internacional, porque eram países que não receberam, digamos assim, um aporte de capital estrangeiro significativo e basearam-se quase completamente no resultado das suas commodities para manter o equilíbrio do seu balanço de pagamento, o caso brasileiro é um caso aonde se combinou inicialmente uma trajetória de superávit comerciais altíssimos, que criaram superávit na balança de transição às correntes, mas depois o Brasil passou a receber novamente, a partir aí de 2010, uma entrada de capital estrangeiro significativo, de forma que o Brasil é um país que não tem, apesar da crise internacional, um problema de balanço de pagamento mais importante. Então, nessa crise internacional que se estabelece, há uma margem, havia uma margem de possibilidade para o governo Dilma fazer uma política de desenvolvimento, baixar a taxa de juros, manter a nossa taxa de crescimento econômica. E com isso, inculsionar o projeto que era, digamos assim, um projeto subordinado dentro da estratégia do PT, pelos compromissos que assumiu inicialmente, que era um projeto de criação de um desenvolvimento mais social. que, como eu mencionei, estava constituído na política de valorização salário mínimo, que estava constituída na política de renda mínima, que estava constituída na política de recuperação do número de funcionários públicos. O Estado volta a fazer contratação de servidores públicos, aumentando o número de servidores que havia sido reduzido dramaticamente durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso vai permitir, essas políticas de salário mínimo, de crescimento do nível de emprego, de crescimento do número de servidores públicos, vai permitir, inclusive, uma reorganização do movimento popular, que passa a aumentar fortemente o número de greves. A partir de 2007, o número de greves começou a aumentar e o setor público foi, na verdade, o eixo de articulação do movimento grevista no país. Essas greves vão se manifestar, sobretudo, em 2012, de maneira contundente, greves que passaram, então, a questionar a própria política do governo Dilma de criação de superávit primário para pagamento da dívida pública. A proposta era de que nós tínhamos já, enfim, condições de eliminar esses superávit primários e a política do governo Dilma deveria ser impulsionar a expansão do mercado interno. Há, então, uma forte queda de braço entre o governo Dilma e o movimento grevista e, como a política do governo Dilma continua a ser a de elevar os superávit primários, esse movimento é derrotado e, em 2013, surge, então, no Brasil, e, em 2013, surge, então, no Brasil, fortemente, o movimento institucional das jornadas de junho de 2013. Esse movimento das jornadas de junho de 2013, eles têm relação com vários fatores. Um deles é a desarticulação do crescimento econômico da economia brasileira. Por isso que eu digo que o governo Dilma deveria ter feito uma política de impulsionamento do crescimento econômico e não uma política de desmonte do crescimento econômico. Essa articulação da política de crescimento econômico, que se dá a partir de 2012, 2013, vai levar a que esse movimento grevista crie a base para o surgimento de uma onda de protestos no nosso país, que vão se manifestar em junho de 2013 e, de alguma forma, vai denunciar certos aspectos que a ideologia oficial no Brasil escondia. Uma, por exemplo, é a de que a desigualdade havia caído com a redução da pobreza. Isso houve muita tentativa de se defender essa ideia. O IPEA tentou defender isso fortemente na gestão do Marcelo Nery, que a desigualdade no Brasil estava caindo, se tomaram em consideração os índices de GIM. Mas, quando se tornou posteriormente indicadores mais refinados, por exemplo, não a autodeclaração, mas as declarações de imposto de renda, significou que a desigualdade não caiu, a desigualdade aumentou. Então, uma conjuntura onde se desarticula o crescimento econômico e, portanto, onde a desigualdade fica nua, o aumento da desigualdade fica nua, propiciou exatamente as explosões de junho de 2013. pressionado o governo Dilma, ao invés de reagir abraçando o projeto de desenvolvimento social, que era uma segunda variável desse governo, não. O governo Dilma, ele então começa a ensaiar uma trajetória de aproximação em relação às pressões do capital financeiro. A popularidade da Dilma caiu abruptamente, bruscamente, em junho de 2013, a Dilma tinha uma popularidade de 70%, a parte da jornada em junho caiu para 30% e aí ficou. de maneira que a própria direita no Brasil começou a sonhar com a possibilidade de voltar ao governo pela via eleitoral. Mas, as eleições de 2014 levam a candidata Dilma a se comprometer com o programa que ela, então, estava abandonando, que era esse programa de desenvolvimento social. A candidata se compromete com esse programa, impulsionada pelas redes sociais, as redes sociais derrotam os monopólios dos meios de comunicação nas eleições e o resultado, então, é uma vitória apertada da Dilma, mas, diante da vitória, a candidata abandona o seu programa de campanha e radicaliza a sua aproximação com o capital financeiro. Eleva, então, as taxas de juros radicalmente. O resultado é que a popularidade da Dilma caiu e volta a descer e, sobretudo, para o grande capital no Brasil, as jornadas de junho são o sinalizador do seguinte, são o sinalizador de que esses governos petistas, mal ou bem, em função de conterem, de forma subordinada, uma variável de inclusão social, eles conseguiram reorganizar os governos sociais. Conseguiram reorganizar os governos sociais de maneira para que eles fossem fortes, pacientes, para expressar uma vontade de mudança. As manifestações de junho de 2013, elas começam, na verdade, reivindicando os direitos da Carta de Eleitoral. O que se queria era ampliar as cartas de 88 para incluir o direito ao transporte gratuito e o que se queria era reivindicar o direito à saúde, o direito à educação. E o que o governo Dilma deveria ter feito era mostrar à população qual é o inimigo do que o direito do capital financeiro. O capital financeiro que, no Brasil, é protagônico no controle do Estado, desde a década de 80. O Brasil, talvez, o único caso no mundo, aonde as políticas cíclicas não permitiram, desde 1980 no Brasil, retirar o protagonismo do capital financeiro sobre o Estado e levá-lo ao capital produtivo. No Estado do Brasil, por exemplo, nós temos hoje uma política de taxa de juros negativa. Na Europa, política de taxa de juros negativa. No Brasil, nós temos, no caso, desde 1980, onde a política de taxa de juros é sistematicamente acima da política, sistematicamente acima das taxas de crescimento econômico, o que revela um alto grau de financiarização do nosso capitalismo. Por exemplo, para dar um dado, em 1985, a indústria manufatureira representava 21% do valor agregado do nosso PIB. Hoje em dia, a indústria manufatureira representa 10% do valor agregado do nosso PIB. Só de juros, no governo Dilma, em 2015, nós pagamos 9% do PIB. Ou seja, o que se fabricou, em termos de capital fictício, através dessa engrenagem da dívida pública controlada pelo Estado, foi praticamente todo o valor da indústria de transformação. Então, esse movimento que começou a ser feito, no governo Dilma, de tentar reduzir o protagonismo do capital financeiro, aí quem nunca tivesse tirado, efetivamente, o capital financeiro do centro do nosso Estado, mas esse movimento chegou a reduzir, por exemplo, o pagamento de juros de 5%, para 5%, 4%, depois de uma fase, uma trajetória de elevação. Então, esse movimento de redução foi um movimento que permitiu um fortalecimento do poder popular e um fortalecimento do poder popular que veio, então, às ruas, exigir uma mudança de políticas para que certos direitos colocados pela Carta de 88 fossem, portanto, tornados reais. É bom lembrar que, quando a Carta de 88 foi promulgada, logo vieram os setores da burguesia para dizer que o país era ingovernável com a Carta de 88. Então, o que a nossa burguesia vê em 2003? A nossa burguesia vê o seguinte, há um movimento popular, que é insurrecional, ele se coloca nessa perspectiva insurrecional, para buscar um giro do nosso capitalismo, de um capitalismo financeiro, para um capitalismo que impulsiona o mercado ideal, que impulsiona o direito social. Nós temos que romper esta perspectiva. Porque, se esse movimento popular encontra uma liderança disposta a isso, vai ser muito difícil parar esse processo. E é exatamente a partir das vacilações que os governos petistas já apresentaram nesse momento, que a direita, então, passa, desde 2013, a estabelecer um projeto de tomada do Estado a qualquer custo. Tenta inicialmente com as eleições, não consegue com as eleições. Então, restou o golpe do Estado, aproveitando-se exatamente desse equívoco da nossa esquerda, que imaginou que poderia manter a governabilidade, se aproximando de uma burguesia, que, como mencionei inicialmente, é uma burguesia estruturalmente antipopular. Porque é uma burguesia dependente, uma burguesia que está baseada na supraexploração do trabalho. A verdade, se nós olharmos para a nossa história, qualquer projeto de inclusão social, de desenvolvimento capitalista, que tomasse o mercado interno como uma referência importante, qualquer projeto desse tipo enfrentou forte resistência do grande capital estrangeiro, da burguesia nacional e das grandes potências internacionais. Então, foi assim no nosso caso nos anos 60, o governo Jean, que era um governo que buscava construir as bases de um capitalismo mais popular e foi golpeado. Foi assim, Cuba, a ascensão do Fidel era uma ascensão que buscava, na verdade, criar um capitalismo, e Cuba voltaram ao mercado interno, e isso enfrentou fortes resistências. Foi assim na Venezuela, quando Chávez coloca o socialismo no horizonte, porque percebe que as únicas forças sociais que ele conta para estabelecer um projeto desenvolvimento social e popular para a Venezuela são as forças populares, uma vez que a grande burguesia se coloca contra esse projeto. Foi assim também no caso do Chile, quando o governo Allende buscava uma construção de longo prazo em direção ao socialismo, dentro da democracia, esse processo foi interrompido. Então, mais uma vez, a nossa burguesia assume a sua essência, assume a sua essência golpista, mostrando o que de fato foi o golpe de 64. O golpe de 64 não foi um golpe militar, de 30%. Em 64, dois mil militares foram caçados. Dois mil militares foram caçados. E aí pode chamar de cidadão militar, um processo que caçou dois mil militares. Em 64 foi o golpe do grande capital, que utilizou seu braço civil e seu braço militar. O golpe, como ele foi citado no Congresso, foi acolhado pelo STF. Então, essas mesmas forças da sociedade civil que deram o golpe em 64, elas voltam agora para consumar um novo golpe no Brasil. Um golpe que tem importância estratégica, exatamente porque busca desmontar certas bases de confrontação do capitalismo independente, que tem nos Estados Unidos um articulador fundamental. Então, dar um golpe no Brasil significa dar um golpe, por exemplo, no projeto do BRICS. Significa dar um golpe num projeto de construir um novo eixo geopolítico internacional, aonde o BRICS e a integração americana sejam parceiros importante aliado. Em 2012, na Carta de Fortaleza, o nível de política global em que o Brasil se colocou na conferência do BRICS foi extraordinário. A Carta de Fortaleza colocava questões de todo tipo sobre a geopolítica internacional, inclusive sobre segurança. A Carta de Fortaleza dizia que nenhum país pode aumentar a sua segurança internacional à expensas de outro, que é segurança no bem público, colocando a ideia de segurança sobre um novo contexto. A Carta de Fortaleza estimulava a parceria entre empresas estatais dos países do BRICS como fundamentais para alavancar determinados setores de estrutura que deveriam se voltar para a população desse país e para a população dos países do sul. O BRICS se colocava não como um projeto voltado apenas para os cinco países que os constituem, mas como um projeto voltado para o sul. E, claro, a China tem aí um forte papel de funcionamento nesse processo. Então, o golpe que se busca dar no Brasil é um golpe que busca desarticular, vamos dizer assim, esse eixo de políticas públicas que avança nessa direção da contra-hegemonia. Nós podíamos ter avançado muito mais nessa direção, volta a frisar, não avançamos em função das debilidades do governo brasileiro, que não podem ser atribuídas apenas na ofensiva da direita. Nós, na América Latina, tínhamos, volta a frisar, uma situação excepcional do ponto de vista da nossa economia em relação a outros países. Nós, na América Latina, tínhamos um movimento, nós no Brasil, tínhamos um movimento social que poderia ser parceiro da orientação do governo Dilma em direção a uma política desenvolvimentista, inclusive o próprio Congresso. Não se fala muito desse Congresso, mas é preciso mencionar que o governo Dilma vetou algo extraordinário, que foi a aprovação pelo Congresso da Historia da Dica. Não, 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 não. Então, nós vamos chegando nesse momento possível da esclareza da América Latina, evidentemente, num momento difícil. Há o risco de um golpe que se consuma no Brasil, há uma tentativa de isolar fortemente outros países da região que mantêm essa perspectiva nacional popular, mas que estão sendo fortemente apossados por uma geopolítica internacional que tem o objetivo de baixar os preços petróleos. Os Estados Unidos vão, junto com a Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, liberados árabes, fazendo uma política de aumento da produção de petróleo e dos seus derivados, com o objetivo de baixar o preço dos derivados petróleos, afetando, sobretudo, aos países que haviam nacionalizado esse tipo de recurso petróleo. Então, é um momento difícil da nossa conjuntura. também, não é, um erro dramático dos governos petistas foi não ter uma concepção gramistiana de guerra de posição, e nessa concepção gramistiana de guerra de posição, há que se acumular a posição estratégica, uma delas é, por exemplo, desafiar o monopólio mediático. E o monopólio mediático não precisa nem ser desafiado inicialmente, submetendo a Globo a um processo similar ao que o Clarín foi submetido. Não precisava nada disso. Bastava, por exemplo, abrir um canal aberto, através do TV Brasil, fazer um convênio da TV Brasil com a TV Sul, para criar a TV Sul como canal aberto, já seria uma grande coisa. Ou impulsionar, por exemplo, as nossas universidades para fazerem um jornal como o Nandem, no México. Nada disso foi feito. Quer dizer, nós nos mantivemos numa posição muito defensiva, frente às estruturas da sociedade civil que a direita tem no país. Não avançamos em nada nisso, perdemos a conjuntura internacional favorável e, diante da conjuntura internacional favorável, ainda, aqui no Brasil, fizemos uma política que tinha que ir na direção oposta do que ela deveria ir. Enfim, isso é um quadro muito geral da situação antino-americana, que é complexa. Eu busquei aqui tomar apenas alguns elementos para tentar traçar um cenário aí dessa situação. Obrigada, Carlos Eduardo. A gente pode continuar no debate. Zé Maurício. Bom, boa tarde a todos. Eu vou me concentrar, talvez, mais nos aspectos políticos. O Carlos já fez um panorama tocando algumas questões importantes da economia. Eu não colaria, talvez, tanto a minha interpretação nas questões conjunturais com esses ciclos tão diretamente no que eles têm de econômico. Mas, de qualquer maneira, a gente tem já um quadro, da forma como ele nos pintou aqui, de alguns elementos importantes desse ciclo econômico. Eu seria mais Conceição do que Rui Marini aí, por exemplo, não falou de bem de capital, na balança de pagamento, essas coisas. Mas ele não vai entrar por aí, porque não é exatamente o nosso tema de debate aqui. Mas, então, eu vou tentar pensar um pouco mais nessa questão da política. Porque, de fato, eu acho que, de certa maneira, esse ciclo que se concluiu, esse ciclo que a gente está vivendo está se concluindo. Esse ciclo do giro à esquerda, ele não quer dizer que acabou, que a esquerda não vai estar nos governos, não é isso. Mas esse ciclo que a gente viveu, ele está se concluindo. Está se concluindo, em geral, mal. Não é uniforme isso na região, mas na Venezuela é trágico, que vai acabar pior ainda, porque ali dali a solução vai ser terrível. Aqui acabou muito mal. Na Argentina também não está acabando bem. A cada dia que passa, a coisa piora um pouco. No Bolívio, eles seguraram um pouco mais, o Correio faz besteira atrás de besteira, mas, enfim, a situação não é boa. Agora, esse foi um ciclo muito, muito longo. Eu dataria ele, dependendo de cada país na região, e o Brasil é o primeiro a puxar isso, dos anos 70. A gente já teve uma discussão aqui sobre o Brasil. Eu acho que essa coisa começa lá nos anos 70, 74, a primeira derrota da ditadura militar. E a gente pode encontrar em cada país da América Latina uma periodização que é diferente. A Argentina tem um golpe em 76. Só que a queda da ditadura é dramática, por causa da Guerra das Malvinas. Há uma crise, de fato, econômica, mas que vai começar tardiamente. E eles fazem um movimento que simplesmente não havia nem acumulação de forças na luta contra o regime. Há um certo colapso repentino. No Chile, o processo é mais complicado, ainda é mais arrastado. Então, as priorizações são variadas. Mas, entre os anos 70 e os anos 80, a gente tem o início de um longo processo de democratização na América Latina, que vai culminar exatamente nesse começo dos anos 2000. Também, variadamente, de acordo com cada país na região. Só que, entre mentes, nesse meio de caminho, a gente tem um outro processo, que é exatamente esse início de um projeto neoliberal, que vai impactar fortemente esse processo de democratização. Veja bem, eu acho que a gente pode, deve definir esse processo de democratização latino-americano, mais do que a tomada do governo pelos partidos de esquerda ou progressistas, como um longo processo que eu gosto de chamar de molecular de democratização. Porque ele não muda simplesmente o aparelho de Estado. Há alguns marcos na mudança do aparelho de Estado. As novas constituições do continente, das quais a brasileira é a primeira, que depois a gente tem a colombiana, tem a da Venezuela, tem a da Bolívia, tem a do Equador, mas a brasileira é a primeira em 88. A gente tem a eleição desses partidos de esquerda ou progressistas para os governos, mas o processo é bem mais profundo. É uma reorganização dos movimentos sociais, uma democratização dos movimentos sociais, uma democratização da cultura política que tem um enorme alcance e que vai, eventualmente, ter como resultado exatamente esses marcos institucionais. O que eu gosto de chamar de transformação da cidadania instituinte, organizada na sociedade, em cidadania instituída, seja do ponto de vista da legislação, seja do ponto de vista do pessoal que vai ocupar o aparelho de Estado. Legislação incluindo, evidentemente, a legislação primeira, constitucional. Então, esse processo vai dos anos 70 até, mais ou menos, os anos 2000, mas atravessado, então, por esse outro elemento, que é um projeto que eu gosto de chamar de um projeto transformista, de mudança, que é mudar para não mudar. Esse é o tal do Lampedusa, é o transformismo gramsciano, você chega ao poder com um projeto tal, que você tem alterações, óbvio, o mundo não continua sendo o mesmo, mas você mantém um bloco de poder com o objetivo de reiterar as estruturas de classe, de inserção da economia dos diversos países do subcontinente na economia internacional, tenta controlar mais ou menos a questão da pobreza, você começa lá no Chile, já sobre o Pinochet, logo depois do golpe, o Bolsa Família, vale repetir, não é uma invenção nossa, tem na Colômbia, tem no México, tem tudo quanto é lugar, oportunidades no México, é o Família Zena Acción na Colômbia, são os programas do Pinochet no Chile, a gente fez tardiamente isso aqui, fez até mais amplamente, com menos controle, nesse sentido foi mais democrático. Mas, esse projeto transformista, ele incluía essas medidas, que inicialmente eram compensatórias, compensatórias, se transformaram no que a gente pode chamar de política social liberais. Então, a gente teve uma, alguns chamam, por exemplo, a Evelina Dagnino chama isso de uma confluência perversa do neoliberalismo com a democratização. Eu prefiro dizer que há um embate de dois projetos diferentes. A gente tem um embate que tem a ver com esse processo de democratização de longo prazo, com um projeto transformista neoliberal conservador. E é nessa confluência complicada, mas que não é meramente uma confluência, é um conflito, na verdade, que a gente vai conseguir entender essa última década e meia latino-americana. Só que, de fato, nós chegamos, conseguimos traduzir essa cidadania instituinte e cidadania instituída, num momento que era extremamente favorável. Essa é que é a verdade. A esquerda latino-americana nunca teve, e eu duvido que venha a ter de novo, um momento tão favorável para chegar ao governo, que foi exatamente o momento do boom das commodities. Tinha dinheiro sobrando. E a verdade é que a esquerda latino-americana, de uma maneira geral, operou muito mal com isso. Não era fácil, não. Não estou dizendo que fosse fácil. As resistências são enormes. O outro projeto estava e está vivo. Não é isso? Então, era um embate que era extremamente problemático. Mas o projeto, por outro lado, eu acho que se mostrou muito limitado. A questão da integração do Mercosul, o Carlos já mencionou. A questão da indústria é dramática, porque a gente fala em neodesenvolvementismo na América Latina. Não existe isso. O que aumentou enormemente foi a reprimarização da economia do continente, neostrativismo, reprimarização na agricultura com a agroindústria e a expansão brutal da indústria mineira. Na Venezuela, os caras estão tão doidos que, depois de apostarem tudo no Estado petroleiro, agora, com o preço do petróleo caiu, estão abrindo a fronteira leste do país para as mineiras de uma forma totalmente alucinada. 12% do território vai ser cedido diretamente aos militares para a exploração das multinacionais, suspendendo os direitos civis nesta área. É um modelo chinês aplicado à reprimarização da economia. É uma coisa completamente maluca. A Argentina não foi muito diferente. Tinha jeito de fazer de outra maneira? Complicado, não é isso? Mas a verdade é que nós abrimos mão desse embate. Essa é que é a verdade. A indústria brasileira caiu. O que o BNDES fez foi, você me falou indústria, mas depois você, na verdade, corrigiu. Deu dinheiro para quem? Para a Friboi. Deu dinheiro para as construtoras. Tem uma garotada enorme aí, querendo fazer um monte de coisa diferente, indústrias menores, talvez não monopólicas, talvez não fosse o grande capital, talvez fosse a garotada que ia investir em tecnologia. Não foi essa aposta. Até em tecnologia, até foi, eu acho, e parte, mas talvez mais pela responsabilidade do PSB e do PCdoB, não pelo PT, porque quem teve na ciência e tecnologia foram eles. Onde realmente a política maior estava, que era o BNDES, a ideia foi criar campeões nacionais. Mas campeões nacionais não é que nem os coreanos ou chineses, que você tinha alta tecnologia, mas era campeão nacional em áreas que não faz muito sentido o Estado ficar bancando dessa maneira. Então, houve muita limitação na maneira da gente pensar as coisas. Na política social é a mesma coisa. Seja pelo social-liberalismo, seja mesmo pelo que o Chavismo fez, que não institucionalizou as suas políticas sociais, criou as missões, mas essas missões são extremamente vulneráveis. Elas não estão dentro da estrutura do Estado. Então, foi um processo muito difícil, eu acho que pouco pensado, pouco estrategicamente elaborado. Porque, estranhamente, a esquerda latino-americana, ela mudou nesse sentido. Porque aqui a gente tinha uma esquerda muito baseada nos partidos comunistas, onde tudo tem a ver com estratégia e tática, não é isso? Ninguém fazia nada sem pensar quais são as alianças, qual é a inserção internacional, quais são as políticas que vão ter que ser aplicadas. Bom, os partidos comunistas foram sumindo e nós ficamos com pragmatismo na esquerda, que é uma coisa realmente impressionante. Você vai fazendo as coisas de uma maneira improvisada. Os partidos não têm realmente programas. Pega a Argentina, os que chegaram ao governo em 2001, sem ter a menor ideia do que iam fazer, na verdade, deram sorte que a economia levantou, eles foram juntos, com uma ideia inicial interessante, direitos humanos, transversalidade, para quebrar com a estrutura do peronismo, vamos juntar as forças progressistas, os movimentos sociais foram refluindo, 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 porque havia de mais tradicional, o peronismo mais tradicional. A Bolívia talvez tenha sido o lugar onde essas coisas foram melhor pensadas. Uma estratégia mais consistente, com todos os defeitos e o autoritarismo, que eu acho que caracteriza o Garcia Lineira. Pelo menos ali tinha uma visão estratégica de como você dirigiu um processo de transformação na Bolívia. Mais apoio popular também. E não é à toa que é o processo que, apesar da burrice tentar se referindo aí para ganhar mais uma eleição por Évon Moraes, é o processo que mais consistentemente se mantém em curso, com todos os problemas que está enfrentando. Desgaste, tempo que está no governo, corrupção, personalismo. Mesmo assim, é o que está indo mais longe. Porque eu acho que tinha a marbância popular, concentrada, mobilizada no momento que chegou ao poder, e uma estratégia mais clara, definida, inclusive de desenvolvimento, com todas as dificuldades que a Bolívia tem. Muita retórica, é verdade, mas há um esforço para tentar fazer com que a economia boliviana saia dessa situação de reprimarização. De reprimarização, não, porque no caso deles nunca teve indústria, nem ciência e tecnologia. A Venezuela é um caso escandaloso. Como é que os caras tiveram tanto dinheiro e não tem comida no país nessa altura do campeonato? O MST ficou não sei quanto tempo lá, já capizinho, não sei quantos anos, e mesmo assim não tem comida no país. Não precisa ser desenvolvimento. Ali, no caso, é você plantar batata, porque não tem platata no país. População abre a fronteira, sai correndo para a Colômbia. É uma coisa realmente aflitiva. Agora, juntou essa falta, eu acho que, de um projeto estratégico mais consolidado com alguns vícios da esquerda latino-americana. A questão do personalismo é muito forte. Os bolivianos acabaram se rendendo à questão do Erro Morales, o chavismo está no nome, não é isso? O PT, que inventou que era contrário a tudo isso, acabou no lulismo. Os petistas não são mais petistas, são lulistas. É uma coisa esquisitíssima. É difícil até de entender, para quem viu o PT surgir, ver o PT transformado nisso, um partido que depende de uma pessoa, é uma coisa muito estranha. A Argentina a gente conhece, a tradição personalista do peronismo, mas está pagando pato agora de novo, com os quichos, não é isso? Com a Cristina, mais uma vez. Há o problema da corrupção, que é generalizado, a esquerda latino-americana meteu o pé na jaca, meteu aqui, na Venezuela, a hora que a direita chegar no poder, vai ser uma coisa horrorosa, porque eles vão puxar tudo e vão achar muita coisa, não é isso? Na Argentina, o nego joga, quer enterrar dólar em convento para esconder o que roubou, é uma coisa, ainda por cima, tudo feito com amadorismo, que você fica meio impressionado, não é isso? Os ricos sabem fazer essas coisas, eles operam direitinho, tem os canais desses, aí os caras chegam no poder, acham que vão fazer a mesma coisa, só que são amadores, aí dá um bode miserável, fica tudo evidente. Mas é uma coisa infelizmente generalizada, falta de estratégia, o que acabou se vinculando a uma falta de estratégia econômica também, um personalismo brutal, alguns falam, por exemplo, em populismo, uma ideia de democracia orgânica, uma identidade direta entre a liderança e o povo, a gente pode pensar isso tudo, mas aí tem uma outra questão, que eu acho que é mais importante que eu quero isso, qualquer coisa dessas, que é um grande desprezo, na verdade, pela capacidade de organização popular, porque, no final de contas, é isso, não deixa, quando eu era menino, não é isso? Jogava o zico no Flamengo, qual era a ideia? Quando o Flamengo estava mal, o que os caras em campo gritavam? Dá a bola no galo, que o galo resolve, não é isso? A esquerda começou a acreditar nisso também, porque esse negócio de organização popular é tudo pequenininho, esses caras não vão resolver nada, então, esses grandes líderes vão resolver o nosso problema. Bom, que esquerda é essa que confia em grandes homens, grandes heróis, não é isso? Havia um potencial, exatamente por essa democratização social e política que a América Latina viveu, da gente reverter isso, e está na hora de trabalhar nessa direção, nós fizemos o contrário, a esquerda latino-americana começou a apostar sistematicamente nos grandes nomes, como se esses fossem realmente os que iam levar à frente o seu projeto, está pagando preço por isso, porque essas lideranças, quando elas chegam lá, elas não querem ninguém crescendo do lado delas, não existe grande líder que deixe ninguém crescer do lado delas, é assim na Argentina, Cristina Kirchner não deixou ninguém surgir dentro do kirchnerismo, Evo Morales não deixa ninguém crescer dentro do mais, no Chavirme é a mesma coisa, no Brasil é a mesma coisa. Quem ficou como liderança da esquerda brasileira? Não tem ninguém. Vamos eleixer o Lula de novo em 2018, não é isso? Vamos dar mais um mandato por Evo Morales, a Cristina vai voltar na próxima eleição, basta a gente desgastar o Macri. Mas que política é essa? Que política é essa? Não é nem apostar na estrutura da sociedade civil, no sentido mais liberal, organizado, é apostar no personalismo encarnado na figura do executivo, Luiz Bonaparte do Marx era mais ou menos isso, arrebentou a estrutura liberal da sociedade, aparece quem? Uma grande figura carismática que encarna a nação. A esquerda resolveu apostar nisso, mais uma vez na América Latina. Mas aí não precisava ser nas estruturas estáveis da sociedade civil liberal, bastava apostar mais nas formas de organização popular, que levaram ela, no final das contas, a passar dessa cidadania instituinte à cidadania instituída. Então, são alguns elementos que fizeram esse improviso, esse pragmatismo, essa falta de visão estratégica, junto com o personalismo, e esse personalismo vinculado à falta de confiança nas organizações da sociedade, junto com essa transigência, na melhor das hipóteses, com a corrupção. Foi uma coisa que também está marcando muito a esquerda latino-americana. Isso está fazendo com que esse ciclo seja abreviado e que a gente tenha perdido, na verdade, eu acho que uma grande oportunidade histórica. Quer dizer que vai ficar tudo ruim? Eu não acredito nisso. Eu acho que, com todos esses problemas, há avanços na América Latina que não serão revertidos. Basta pegar a questão do salário mínimo no Brasil. A direita vai chegar, vai destruir tudo. Claro, eles vão tentar fazer o que eles querem. Como eu não sou marinista, eu não tenho exatamente a mesma visão que ele tem. Eu acho que, por exemplo, a questão do salário mínimo no Brasil é uma coisa, até certo ponto, irreversível. A população hoje acredita que ter um salário decente é uma coisa fundamental. Há 20 anos atrás, isso não era uma questão no Brasil. Eu não acredito que essa roda vai andar para trás. É como na Argentina. Os trabalhadores argentinos conseguiram, por várias razões que a gente não pode explorar aqui, se organizar de uma maneira que, em poucos países, os trabalhadores conseguiram se organizar no mundo. Olha, a proporção do PIB que vai para a massa salarial argentina é muito superior à do resto da América Latina. E, apesar de seguir as derrotas políticas, nunca voltou a ser o que era nos anos 30, 40. Jamais. Não dá para comparar o equivalente, mais ou menos, dele ao Bolsa Família, que é o Assignação Universal por Irro, com o Bolsa Família. É muito mais dinheiro. A canasta dos trabalhadores argentinos básicos é muito superior ao trabalhador brasileiro de outros países latino-americanos. Ao passo que, nos Estados Unidos, por exemplo, a situação dos pobres está se deteriorando continuamente, porque o padrão de acumulação mudou, então, complicou para os pobres lá. Não precisa de pobre agora para comprar, você vende para o mundo inteiro. O capitalismo norte-americano não depende disso. Esses padrões de acumulação mudam, mas, apesar da derrota que a gente está sofrendo, eu acho que alguns ganhos que a gente teve nesses últimos anos não serão totalmente revertidos. Há coisas que ficaram como patrimônio. Apesar de ser uma classe trabalhadora dispersa, muito desorganizada na maioria dos países, eu acho que esses avanços ficam na memória das pessoas. E, se não criam um direito, criam pelo menos uma expectativa de direito ou de ser tratado decentemente dentro da sociedade. Eu acho que, mal ou bem, esse vai ser um salto que vai ficar desse ciclo à esquerda. O problema é que ele vai, no fim desse ciclo à esquerda, vai enfrentar um ciclo à direita agora, que eu acho que é quase que inevitável. No Brasil, menos, até, eu diria. Não é inevitável que a gente tenha um ciclo de direito. Mas, certamente, não vai ser um ciclo à esquerda que a gente vai ter nos próximos, a partir de 2018. No caso da Argentina, o Macri, as pessoas, às vezes, não tomam muito a sério a situação, mas a possibilidade dele consolidar, eventualmente, com investimento estrangeiro, a hegemonia do neoliberalismo, numa situação democrática prescindindo do peronismo, é muito real. Porque a esquerda desprezou certas coisas que não podia desprezar. Caiu na esparrela do Ernesto Laclau. Vamos polarizar a sociedade. Isso é bom polarizar a sociedade quando você tem maioria. Quando você não tem maioria, você polariza, você perde. Polarizou, 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 foi só perdendo. Perdeu a juventude, perdeu os pequenos produtores no campo, perdeu toda a classe média. Quando viu, era menor, não é isso? Estava baseado em alguns polos de clientelismo e em alguns setores organizados da classe operária. Aí você perde. Na Venezuela, o processo não é muito diferente. Polariza, 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 mas polariza perdendo. A América Latina é um continente plural. Então, ou você vai costurar isso pluralmente, ou você vai perder. A mesma coisa que a Dilma Fê. Polarizou em 2014, na cacetada, ganhou a eleição na brutalidade, e alienou todo mundo que podia ser aliado depois. Aí fica isolado, dizia, mas a direita, claro, mas você, claro, tinha um amigo, quando eu militava, ele ia para as reuniões, quando ele voltava, a gente perguntava, e aí, Edu, conseguiu isolar todo mundo de novo? Fazer política polarizando é uma coisa muito complicada, porque você vai perdendo aliado. Então, a direita conseguiu apostar nisso e conseguiu capturar boa parte dessas pessoas que foram sendo alienadas por uma esquerda latino-americana que estava meio desesperada e continua meio desesperada nesse final de ciclo. Ou vai saber reverter isso, ou vai conseguir taisir alianças com a classe média, esse tipo de coisa, ou vai se dar muito mal. O modelo não é o Lopes na Venezuela. O modelo é o modelo capriles na Venezuela, conjugado com o Marco, e conjugado com um cara que é muito esperto e que está dando uma volta em boa parte, que ninguém esperava, que é o presidente da Colômbia, que é o Santos, que está fazendo a paz com as Farc. Então, saiu, era o homem que compandava o combate à guerrilha no governo do Álvaro Uribe e está fazendo a costura para acabar com a guerrilha histórica no país. Ora, isso é uma realização da direita na América Latina, quase que inimaginável há 30 anos atrás. Não é só porque ele quer, porque o terreno onde eles têm que jogar hoje é outro. É o terreno da democracia liberal, mal ou bem. Mesmo o golpe, teve um golpe no Brasil, teve um golpe no Brasil, mas não é um golpe que rompeu a constituição da democracia liberal. Eles não têm como fazer isso. Nesse jogo não é mais possível de ser jogado, porque houve certos avanços democráticos, populares, que impedem uma solução desse tipo. Acho que a direita na América Latina está tendo que jogar no campo da democracia liberal. Só que eles são também perigosos aí. Eles aprenderam a fazer esse jogo e estão jogando ele, e estão derrotando a esquerda nesse momento, em grande medida, porque a esquerda pensou mal as suas possibilidades nesse momento. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Pode se abrir, de fato, um longo ciclo de direita em toda a América Latina? Pode. Pode sim. Essa possibilidade está mais do que colocar. Será um ciclo de direita selvagem? Pode até ser, mas eu acho difícil. Eu acho muito difícil. O Santos não é isso. O Santos não é isso. O Macri não é isso. Claro, tem que dizer que é, tem que brigar, tem que denunciar, mas tem que saber também o que eles estão fazendo. Não tem ruptura da democracia liberal, não tem um ataque assim generalizado aos direitos dos trabalhadores. aqui eu tenho minhas dúvidas até que ponto eles vão querer realmente implementar esse programa e até que ponto eles conseguem implementar o programa. Não é uma coisa óbvia que todas essas coisas do documento PMDB vão ser levadas à prática. Privatizar um monte de coisa que sobrou aí dentro do Estado é fácil. Mexer em CLT, mexer em previdência, mexer em saúde e educação é uma coisa bem mais complicada. Bem mais complicada. E 2018 está aí na porta. Tudo bem, é um governo que não foi eleito, é um governo que não tem perspectiva de se renovar, mas o jogo eu acho que vai ser mais complicado do que parecia. Então, a gente pode ter um ciclo de direito, mas ele também pode ser abreviado. Mas só vai ser abreviado efetivamente se essa esquerda... ... E aí ... ... ... ... briga com todo mundo que não é igual a ela. Não é isso? Há esse risco no Brasil? Há esse risco no Brasil. Porque também a gente fica dizendo ah, o problema foi a conciliação de classes. Bom, a conciliação de classes é um problema. Agora, você tem uma política ampla de alianças em cima de um programa determinado e que seja capaz de impulsionar um projeto de democratização que traga vários setores sociais para dentro disso. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com conciliação de classes. conciliação de classes vem por um pragmatismo sem cérebro, digamos assim. Outra coisa é você ter um projeto de aliança sistemático e amplo que você consiga dizer eu quero isso e nós vamos fazer o jogo para conseguir chegar a algum lugar com transparência inclusive para a população porque não foi isso que aconteceu nessa última rodada da esquerda brasileira. Então, eu não quero me estender muito mas se a gente pensar exatamente esse longo ciclo de democratização que a América Latina viveu essa democratização molecular eu diria que é uma revolução molecular democrática que teve que se enfrentar em um determinado momento com um projeto transformista neoliberal conseguiu vencê-lo em grande medida embora sempre condicionada por ele agora está perdendo a batalha de novo não quer dizer que esse é um ciclo que inevitavelmente vai se estender mas para reverter a situação e voltar a impulsionar uma política de esquerda a gente vai ter que ter uma inteligência infinitamente superior que a que a gente teve até agora porque o risco é que uma democracia liberal conservadora mas muito esperta seja capaz de se consolidar na América Latina essa é uma possibilidade real gramscianamente falante se a gente quer falar nesses termos porque eles tem projeto eles conseguem trazer uma parte grande da classe média eles conseguem falar uma linguagem moderna não adianta botar a boné do Che Guevara e sair por aí dizendo que é revolucionário porque isso acabou não é mais esse o jogo que vai ser jogado é outra coisa que a gente tem que inventar e a gente ainda não inventou isso então tem um ciclo pela frente que a gente pode reabrir pela esquerda tem é possível fazer um novo giro a esquerda tem mas eu acho que a esquerda vai ter que pensar muito mas muito mesmo o que significa e que programa e que sistema de alianças ela quer construir para chegar a esse ponto é isso obrigado aplausos e que vai ter que ir embora e que vai ter que ir embora e que vai ter que ir embora e que vai ter que ir embora